Na abordagem do RCI em pediatria, atuamos também de forma estrutural. Fazemos a palpação, um dedo lateral aos processos transversos do seu pequeno, com o indicador e o dedo médio. Onde você encontrar a posterioridade, você pode fazer a palpação com os polegares e testar os movimentos rotacionais. É nisto que temos aqui um arco postal e uma vértebra em posterioridade à esquerda. Para fazer a remodelação e o trabalho, pegamos o contato pisiforme, faço um toque sobre a região do ângulo costal posterior, com proximidade ao processo transverso posterior e com a outra mão de estabilização. E aqui eu posso trabalhar bombeios também. Encontrando a mínima barreira motriz, posso trabalhar remodelação em ajuste 3D no seu pequeno. Os resultados são significativos para começar a normalizar todo o ritmo crânio-sacral na pediatria.